Esse é o Clouds in the Kitchen Alô! Com cabelo novo Com a minha amiga Que tem um restaurante aqui Bem embaixo onde eu fico Não vou mostrar o prédio, me dá preguiça Eu quero que vocês sejam Eu vou fazer arroz com frutos do mar Temos camarão Lulas Camarão e lulas Ok Ok, botou um oque no máximo Um pouquinho de óleo Joga um camarão, rapaziada Só dois, que na Tailândia eles comem Coca-Cola Estamos cortando Cebola Melhor vocês já deixarem tudo prontinho Cortado antes de começar Um pouquinho de tomate Você vai falar português? Tá pensando se eu falo português? Vejam que a lula ficou até depois Na hora que o camarão muda de cor Num lado você vira Põe a cebola Aquilo é óleo Sim Mas a vida não é só dieta Aqui ela vai botar Cebolinha verde também Tá cortando Ela faz rápido Vocês que demoram um pouquinho mais Já deixam Pronto É uma dica espetacular minha Essa Tá Aqui temos cebolinha E um pouquinho de É uma folha de brócolis Parecidos Pode ser couve-manteiga Um ovo Bem lindo No meio Não deixa a minha amiga Mari ver Que ela vai comer E não gosta de ovo Jogou Romar Cheirosíssimo Gente Mandeirinho Ah Aí ela pega um arroz Ali Naquele Maravilhoso Naquela maravilhosa Contrapção Esse arroz foi feito hoje Mas é melhor Se você fizer em casa Com o arroz de ontem Fica mais soltinho Aí você manda ver Vai bater Nooo Geralmente eles põem açúcar Eu peço que não Isso é um pouquinho de caldo De quinoa Que vem moidinho aqui Alho frito E molho de soja O fogo tem que ser bem alto Pra isso Vamos mandar o uau Olha só Mari, esse é o jantar Pra você que eu tô fazendo Quando você voltar do chão Ai, vai ficar prontinho Eu fiz eu mesma Carol, e mais? Uma delícia Pimenta branca Ok Ok, na casa? Ok, na casa Calé, na Calé Ó, terminou Acabou Gente, pronto Ok Mari, querida Aqui está o seu almoço O seu jantar É servido com fatias de pepino E uma espremidinha de limão E molho de peixe Oh, my God Give me my day Ó, ela é caprichosa Olha aqui os camarões por cima E a lulinha Que lindo Taitung, você é o melhor Muito obrigado Aproveita, a vida é curta Arroz ao molho de frutos do mar Não, arroz de frutos do mar Never mind Obrigada, gente Obrigada por assistir E a lulinha de frutos do mar Da Thailândia Kau Pung Chau